Inscrito Vinglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Vinglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vinglory. Hoje iremos falar sobre o primeiro campeonato mundial de Vinglory. E sobre as equipes participantes. Pela primeira vez o Vinglory terá um campeonato mundial oficial durante os dias 2 a 4 de dezembro. As 12 melhores equipes do mundo competirão pela maior honra do cenário competitivo do Vinglory mundial. No Monumental Teatro Chinês em Hollywood, Califórnia. Esse evento inaugural anual servirá como auge do ano no competitivo do Vinglory. Com campeões representando cada região do servidor Vinglory vindos de diferentes partes do planeta. Esse novo torneio será organizado pela Twitch e pela Super Evil Megacorp. Nunca tanto talento foi colocado em um só lugar. E finalmente, encontraremos a melhor equipe do planeta. Até o momento a premiação total não foi revelada. Mas por conta das premiações de competições anteriores e da grandiosidade dessa competição, estimo que o valor será de 50 a 100 mil dólares. Os ingressos para assistir o Mundial serão vendidos em breve nesse site. O link dele está aqui na descrição desse vídeo. Você deve estar se perguntando nesse momento. Jeff, eu moro no Brasil e não posso viajar até a Califórnia para prestigiar o campeonato mundial. Esse evento será transmitido ao vivo? A resposta é sim. O evento será transmitido ao vivo pela Twitch TV no canal oficial do Vinglory. O link também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora irei apresentar para vocês as equipes participantes desse vinglorioso campeonato. Começando pelas equipes da América do Norte. Raimel's Velocity A Velocity é mais conhecida por sua incrível sinergia, devido ao longo tempo que eles jogam juntos. O vínculo de amizade que essa equipe tem com um com o outro é inigualável por qualquer outra equipe. Eles foram campeões da temporada de primavera 2016. Mecanicamente, a Velocity tem uma lista muito talentosa, com DNZil, Aloha e Vence. Todos são os melhores jogadores considerados em seus respectíveis papéis. Detalhe, o Aloha é brasileiro, então se ainda resta dúvida sobre qual equipe torcer, essa é uma das boas opções. Team Solomid. Essa é uma equipe com grande nome no cenário competitivo e que já possui alguns prêmios. Eles foram campeões na temporada de inverno e verão 2016. Ela é apontada como uma das favoritas para essa competição, por conta do grande talento dos jogadores, que a compõem, e possuem incrível composição e estratégia. A TSM é formada pelos jogadores Flash X, Cut The Mech e Night Sheep. O Flash X é considerado um dos melhores suportes do mundo no cenário competitivo do vinglori. A terceira equipe da América do Norte ainda não foi classificada. A vaga será definida pelo vencedor da temporada de outono 2016. Agora irei apresentar os três times da Europa. Team Secret. Essa é uma equipe bastante experiente que já passou por altos e baixos, perdendo e vencendo competições no vinglori. E tem um nome muito forte no cenário. Conhecida pela sua agressividade e iniciação de TFs perfeitas. Essa equipe é composta pelos jogadores Cavalafá, Majestic, Mowgli e Koukou. Foram campeões na temporada de inverno e primavera 2016. Atualmente é uma das equipes favoritas para conquistar esse título. Snow Avalanche. A Snow venceu o campeonato de verão 2016 na Europa contra a Trim Secret, que é a sua principal rival no servidor. Eles vêm treinando duro há muito tempo e se dizem prontos para o Mundial. A equipe é formada pelos jogadores Ketisic, Bashi e Waldemar. Vamos ficar de olhos abertos com essa equipe, porque ela promete muito. A terceira equipe da Europa ainda não foi classificada. A vaga será definida pelo vencedor da temporada de outono 2016. A equipe que irá representar a China será a Team Hunters. Na primeira temporada da Vips L, a Hunter deu ao mundo o sabor da imensa criatividade e coragem. Depois repetiu isso na final. A mensagem era clara. Competitivo. Apesar de todos os outros talentos em campo. Hunter foi definitivamente o segundo melhor time do mundo. A equipe é composta por Godfather, Wants e Queen. Hunters apresenta as melhores qualidades de uma equipe competitiva. Humilde na vitória e cortês na derrota. Representando a Coreia, temos a equipe temida no cenário competitivo. E que já possui vários títulos. A Invisible Armada. Essa equipe é conhecida pelas suas vitórias rápidas e habilidades individuais dos jogadores. Ela é composta pelos jogadores Win, Druid e Mango. O Druid é considerado um dos melhores lanes do competitivo do Venglore atualmente. E possui um dos melhores tempos de farm por minuto. Representando o Japão, temos a ILL Matic. Eles foram líderes por pontos na temporada 1 e temporada 2. Essa é considerada uma equipe com potencial desconhecido. E que promete surpreender um campeonato. Os jogadores que formam esse time são Totokimix, Taki e Sempan. Representando o sudoeste e asiático, temos o Infamous Legion. Eles foram líderes de posição por ponto. Venceram a temporada de inverno, primavera e verão. Resumindo, essa equipe ganhou tudo em sua região. E promete muito nesse mundial. Representando a América do Sul, temos a Materazzo Gaming. Essa equipe foi campeã da Venglore Master e conseguiu uma classificação mais que merecida. Conhecida como a melhor equipe do servidor SA. E primeira a conseguir o nível Venglore de habilidade da equipe. Além disso, essa equipe é formada por brasileiros. Isso mesmo, coração verde e amarelo também estará presente no Mundial. Essa equipe é formada pelos jogadores Mirotic, Uramesh Yuzuki e o novo integrante Jesuíno Fera. Essa equipe está abrindo portas para o cenário competitivo no Venglore e aqui no Brasil. Então quero que todos vocês deem apoio para a Materazzo nesse campeonato. Vamos torcer juntos por eles e que venha esse título aqui para o nosso país e para o nosso servidor SA. Além dessas equipes, temos uma equipe surpresa global, escolhida com base no seu desempenho excepcional no passado. Até o momento não foi determinado qual será a equipe. Só lembrando que o link para comprar egressos e para assistir ao vivo estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, depois de conhecer cada equipe, qual a sua favorita? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, hein? Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Apesar de curto, ele deu bastante trabalho para ser produzido. Por favor, não se esqueça de descer aqui embaixo e clicar no joinha, gostei, o like, isso mesmo. Isso incentiva bastante para que eu produza cada vez mais conteúdo de Venglore aqui para o canal. E claro, se for novo no canal, clique no botão inscrever-se aqui no lado para não perder nenhuma novidade e ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E claro, ativa o sininho aí no lado, notificação, para receber uma notificação no seu celular sempre que tiver vídeo novo. As redes sociais do canal, Facebook e Twitter, estão aqui embaixo na descrição. É muito importante que você siga ambas para ficar ligado em tudo que está acontecendo no mundo do Venglore. Então é isso, obrigado pela sua visualização e atenção. Até a próxima, tchau!